Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Vocês bateu uma meta de like no desenho da loira do banheiro E agora a gente vai desenhar a Grammy às 3 horas da manhã Hum gente, a Grammy do jogo Hum, isso não vai dar, não vai dar bom hein gente Porque na loira do banheiro não foi legal Não gostei Bom, enfim né gente, eu só quero que isso acabe logo Vou desenhar bem rápido E vamos mandar o nosso beijinho primeiro Pra gente poder começar a desenhar Então vamos lá O meu beijo é pra Mariana Oliveira É gente, ela disse que o desenho da Belinha foi o melhor de todos Que ela é muito talentosa E que é a coisa mais fofinha desse universo Eu concordo Um beijo Mariana Oliveira Meu beijo muito, muito, muito especial Vai pra Cauane Porque a Cauane disse assim Mamãe, o seu desenho foi o melhor Mas todos os desenhos ficaram lindos Você é minha ídola Eu te amo E meu sonho é você me mandar um beijo Com amor, Cauane Dois beijos pra você, Cauane Não é só um, você é linda Um beijão da mamãe pra você E o meu beijinho vai pra Belly Break Ela botou o da hashtag Bia Adoro o canal da Belinha e o Clube do Terror Gente, a gente ama quando vocês comentam que gostam do Clube do Terror A gente fica muito feliz Ela colocou Eu te amo muito, 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 muito Bia Meu sonho é você escolher o meu comentário e te conhecer Assisto todos os vídeos do canal Cheguei há um tempinho atrás Mas já sou super fã de vocês Olha que legal O da mamãe e da Belinha também ficou muito legal e lindo Um super beijo Você é muito fofo Eu amei o comentário de paixão Um coraçãozinho pra você E gente, a gente sabe que tá chegando muitos inscritos novos no canal Então sejam muito bem-vindos ao canal A gente tá muito feliz que vocês estão chegando E gostando dos nossos vídeos, tá bom? Então comentem bastante Craprichem no comentário Porque o próximo comentário escolhido pode ser o seu Vamos começar o desenho da Grinny Bom, eu tô mais tranquila dessa vez Porque a Grinny é só um jogo Não é nada mais do que um jogo, né? Então, Bela já tá aqui com sono Vamos gravar rápido pra poder ir dormir Não vai acontecer nada porque a Grinny é só um jogo Comenta aqui embaixo, é só um jogo Eu já joguei, mas eu não gosto muito porque dá susto Eu não sou uma pessoa que gosta de levar susto Eu já joguei também, mas eu sempre levo susto nesse jogo Bom, vamos começar a desenhar A Bela já começou aqui a desenhar E você jogou assim? Então, eu já joguei Mas eu sempre levo susto Gente, eu jogo um monte a Grinny Simplesmente a nova atualização que é a Grinny e o velhinho É, tem a Grinny e tem o vovôzinho agora, gente Esse jogo ainda que tem vovô eu não joguei ainda não Agora sim, eu não sei se eu vou conseguir desenhar muito bem a Grinny Porque na verdade eu nunca consegui ver muito bem a Grinny Ela é muito rápida É, ela sempre aparece bem rapidinho no jogo E quando ela aparece, ela sempre dá aquele susto, né? Que a gente joga assim no celular, sabe? Fecha o olho Eu mesmo já, eu tava assim, ó Aí pum A Grinny deu um sustinho Eu batia o celular aqui no queixo Mas a Bela é muito espertinha Porque toda vez ela pede pra mim jogar Ela só fica assim, ó Olhando de longe E quem leva o susto, ó Eu Tô bem espertinha Ai, que gracinha A Grinny de Bela tá linda Isso é possível, né? Isso é possível, né? A Grinny é muito assustadora Gente, Belinha conseguiu deixar a Grinny muito fofinha É, eu já achei a Grinny dela fofinha Você realmente é uma artista, Bela É, eu fiquei conseguindo deixar a Grinny fofinha Cadê Belinha, gente? Gente, a Bela tava aqui Vocês viram? Ela sumiu Isabela Gente, ela sumiu misteriosamente Aonde será que ela tá, gente? Coloca aí nos comentários Mica, não chora, gente A cachorra tá chorando Coloca aí nos comentários Onde você acha que Belinha foi parar, gente? Ela tava bem aqui do nosso lado Ah, não Ai, gente Bia E Bela Sumiram Eu fiquei sozinha Ai, eu sou a pessoa que mais tem medo E agora? Onde é que elas foram parar? Ai, gente Aonde eu vim parar? Eu tô no andar de cima da quadra da Grinny Como é que eu faço pra sair daqui? Aonde a gente acorda? Lá no quarto Eu preciso ir pra lá Mas sem fazer barulho Porque senão a Grinny Pode me pegar Ela vem com os nossos lápis Será que é pra terminar de fazer o desenho? Eu acho que eu vou terminar Vai que a gente volta pra casa Então vamos continuar A gente vai fazer o desenho Gente Como eu vim parar aqui? Eu tô reconhecendo esse lugar Eu já estive aqui antes Mas quando que eu vim Numa casa tão assustadora e horripilante como essa? Gente, eu sei onde eu tô Eu tô na garagem da Grinny Gente, e agora? Como será que eu saio daqui? Será que Belinha veio pra cá também? Já sei Eu vou pro lugar onde o jogo da Grinny começa Espero que eu arrume respostas lá E espero que a Grinny não apareça Ai não Eu já sei onde eu tô Eu nem acabei meu desenho E a gente veio parar na casa da Grinny Eu aposto que Belinha e Bia vieram pra cá também E essa é a sala da Grinny E a Grinny anda pela casa Eu nem vou falar alto porque ela escuta muito bem Se eu fosse as meninas Eu vou lá Eu vou lá Belinha Tia Bia Como será que a gente veio parar aqui na casa da Grinny? Não sei Será que é porque a gente tava desenhando elas 3 da manhã? Com certeza, né? Cadê a mamãe? Não sei Será que ela veio pra cá também? Não sei Deve ter vindo, né? Vamos esperar mais um pouquinho Espero que ela venha aqui pra andar de cima E nossos lápis de cor Será que é pra gente terminar o desenho? Isso que eu tava fazendo Pra ver se eu poderia voltar pra casa Então vamos terminar rápido Vamos Ai, não acredito que você foi Eu tava com muito medo Porque eu sou a pessoa mais medrosa do mundo E eu acho que eu reconheci A gente tá na casa da Grinny Ela pode estar aqui Você viu a Grinny e eu não vi ela Ainda bem Então vamos correr A Bela acha que a gente tem que terminar o desenho Pra gente sair daqui Porque nossos lápis de cor estão aqui Então vamos terminar rápido o desenho Pra ver se a gente vai embora daqui Antes que a Grinny apareça Eu já tô quase acabando o meu Você também, ainda bem Um pouquinho Meu, só falta pintar o vestido Gente Acho que a gente fez barulho Vocês tão ouvindo? Eu tô Oi, gente Acabei meu desenho Acaba de vocês rápido Eu tô ouvindo passos Ela tá na minha mão Eu tô ouvindo passos Eu tô ouvindo passos Eu tô ouvindo passos Eu tô ouvindo passos Ai, gente Voltou pra casa Ai, que bom Gente Gente, é isso mesmo Esse foi o nosso desenho Se você gostou mais da Grinny Da mamãe Coloca aí nos comentários Hashtag mamãe Gente, a Grinny foi uma sugestão Que vocês pediram pra gente desenhar Então a gente desenhou a Grinny pra vocês E coloca aqui nos comentários Qual é o próximo desenho Que vocês querem que a gente faça Tá bom? E aonde? E qual é a meta de likes Pra esse vídeo, Bela? Dois mil likes Isso mesmo, galera Dois mil likes Pra gente poder trazer Outro desenho pra vocês Tá bom? Comentem aí Qual foi o desenho Que vocês mais gostaram Deixa aí dois mil likes Pra gente E comentem Quem é o próximo desenho Que vocês querem que a gente faça Vamos embora Que eu não quero voltar Pra casa da Grinny Eu quero ir pra minha cama Vamos Então Um beijo Um coraçãozinho Pra vocês Tchau Ei Você Continue assistindo O canal da Belinha E Aperte um desses dois vídeos E Não se esqueçam de Me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho Pra você